Música Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia voeiro eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando perdes Que saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai a longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram Minha mão Coisas grandes Eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão As lembranças jamais mudarão Pois quando partir Que saudade sente Estará sempre em teu coração Pois quando partir Que saudade sente Estará sempre em meu coração Pois quando partir Que saudade sente Que saudade sente Que saudade sente Que saudade sente Nem e meu coração Que saudade sente Obrigado.